Fala meus queridos, beleza? Pessoal, o vídeo hoje está top demais. Vou mostrar por dentro da unidade de condensadora da máscara Daikin 9000 BTUs. Então, antes de começar a rodar o vídeo, vou pedir para você, se não é inscrito no nosso canal, inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e já deixa o dedão no like, beleza? Então, bora para o vídeo e roda a vinheta. Fala meus queridos, então bora para o vídeo mostrar por dentro dessa máquina aqui, estou com a unidade de condensadora Daikin 9000 BTUs, é a linha de entrada Daikin, a máquina mais simples. Detalhe, de cara já vê a diferença, qual que é o fluxo refrigerante? Não é R22 nem 410A que você está acostumado, de cara já está vindo com R32, isso mesmo, é R32, que é uma tendência na Europa, primeiro fabricante do Brasil que já está trazendo esse fluxo refrigerante. Outra diferença, fiz questão de desmontar, é por dentro da máquina, por dentro da máquina, linha de entrada 9000 BTUs, olha para vocês verem, o que é isso aqui? Válvula de expansão eletrônica, no lugar de um capilar, é essa válvula de expansão eletrônica. Pessoal, como que funciona a válvula de expansão eletrônica? Primeiro, você tem aqui a unidade condensadora, tem a unidade condensadora, compressor, compressor rotativo, tem o condensador, fundo refrigerante sai, passa de vapor para líquido, vapor para líquido, beleza. Aí depois vem o filtro, repensas e purezas, passa pelo filtro. Normalmente é um tubo fininho, que é o tubo capilar, qual que é a finalidade do tubo capilar? Vamos relembrar aqui rapidinho, imagina aqui um diâmetro e tem uma obstrução aqui, um orifício, depois aumenta o diâmetro desse tubo. Então aqui está uma pressão, alta pressão, vem aqui, aumenta a velocidade e ele expande líquido e vapor. A finalidade é como se fosse esse burrifador aqui, vai burrifar o fluido refrigerante. Fazer isso aqui, qual que é a finalidade do capilar? Promover uma queda de pressão no fluido ao chegar no evaporador. Então aqui é alta pressão, na saída aqui, que é a válvula, já é baixa a pressão. Porém a vazão aqui é fixa. Se tiver uma carga térmica alta, acabei de ligar o equipamento de ar-condicionado, a sala está quente, continua a vazão. Diva a temperatura, a vazão é a mesma. Diferente da válvula de expansão eletrônica, que é aquela ali, essa aqui, isso aqui em cima é um motorzinho de passo. Tem um motorzinho de passo aqui em cima, que ele vai abrindo ou fechando a agulha e abrindo e fechando a válvula de acordo com a necessidade. Então está com o diâmetro. Diminuou a temperatura, ele vai fechando ou vai abrindo. Então ele vai alterar esse diâmetro de acordo com a necessidade. Então até uma máquina de 9000 BTUs, que é a linha de entrada da Aikin, já vem com essa ecologia. Ao invés de ser capilar, não é capilar, é uma válvula de expansão eletrônica. Com isso a máquina é mais eficiente, tá? Ela vai em uma válvula de expansão eletrônica. Vai aumentar e diminuir a vazão de acordo com a necessidade. E tem uma precisão maior. Por isso não tem como comparar o preço. Uma é um tubinho fininho, um capilar. Outra tem toda uma tecnologia, um motorzinho de passe. Tem sensores, controla o esprefecimento. Toda essa tecnologia. Então eu quero mostrar para vocês. Máquina da Aikin, linha de entrada, já vem com essa tecnologia. Válvula de expansão eletrônica. Pessoal, então eu espero ter gostado. Por isso que a da Aikin o preço agregado é maior. A tecnologia embarcada por dentro do equipamento é outra tecnologia. Então eu espero ter gostado do vídeo. Se gostou, dê um like e deixe os comentários abaixo. Beleza? Um forte abraço e valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho